Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículo 7 a 13 Naquele tempo Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois dando-lhes poder sobre os espíritos impuros recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura mandou-lhes que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas e Jesus disse ainda quando entrar-lhes numa casa, ficai ali até a vossa partida se em algum lugar não vos receberem nem quiserem vos escutar quando sair-lhes, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes ungindo-os com óleo caríssimo irmão, caríssima irmã não só os mensageiros da boa nova apóstolos, discípulos ou hoje sacerdotes ou bispos ou religiosos mas todo cristão que se preze há de descobrir que a sua vocação de vida cristã traz consigo a responsabilidade da missão tudo que recebemos de bom é feito para ser comunicado qualquer passo dado seja passo de missão qualquer pessoa com quem nos encontrarmos seja reconhecida como destinatária do anúncio da boa nova do evangelho algumas pessoas poderão ser tocadas pela nossa palavra todas poderão ser tocadas pelos nossos exemplos pelo nosso testemunho todas, sem dúvida alguma poderão ser tocadas que ninguém passe em vão ao nosso lado antes nossa palavra nosso testemunho nossos atos de amor e de serviço entrem profundamente no coração das pessoas para transformá-las é palavra de vida eterna para transformá-las dizes nós matemática nós bater 어�ame e eu vamos Legenda por Sônia Ruberti